Se você é um afiliado iniciante, está começando agora no marketing digital, tem muitas dúvidas, muitas perguntas, calma que esse vídeo é pra você. Primeiro de tudo, tem muita coisa que você precisa aprender, mas tudo começa do zero. Tudo começa do zero. Então você não vai subir uma montanha já no meio da montanha, você vai começar no pé da montanha dando os primeiros passos. E é justamente isso que eu ensino no meu curso Escola para Afiliados, ok? Não se preocupe que é um curso gratuito e esse curso hoje é o melhor curso para afiliado iniciante. É um curso gratuito, é um curso completo, vai te dar toda a base pra você começar. E ao passo que você assiste as aulas, você vem aqui no portal dos afiliados e vai liberando as ferramentas e vai começando as suas primeiras campanhas de forma bem calma e tranquila, entendendo como funciona o portal, como funciona o Facebook, como funciona o atendimento. Tudo começa do zero, tudo começa aos poucos. Então esse aqui é um vídeo de orientação. Então se você é um afiliado iniciante e está um pouco perdido, pausa um pouco aí, esfria a cabeça, respira e clica no botão abaixo pra você começar o curso Escola para Afiliados. É lá que você vai começar a aprender e entender o mercado de afiliados. Tem outras ajudas também, que é o meu canal no YouTube. Já tem um vídeo aqui, onde você tem aí os links do YouTube, o link do Instagram, pra você poder, então, aprender mais com as minhas aulas ao vivo, fazer perguntas pra mim. E também temos o grupo dos afiliados. Tem um vídeo aqui que vai liberar o grupo dos afiliados. Assista esse vídeo, aí você vai liberar o grupo dos afiliados. Lá também você vai poder fazer perguntas, interagir com outros afiliados como você. Espero que esse vídeo tenha ficado claro. Espero que ele te ajude. Então, se você é iniciante, não perca tempo. Comece o seu curso agora.